Tchim 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 Você gostou quando ouviu meu samba-sambor Fez a turma toda gostar Do sujeito bom, de ginga, de samba Tchim 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 Faz o tamborim Tchim 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 E o viola faz Tindom Atende com o meu coração Tindodom Tchim 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 Faz o tamborim Tchim 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 E o viola faz Tindom Atende com o meu coração Você gostou quando ouviu meu samba-sambor Fez a turma toda gostar Do sujeito bom, de ginga, de samba Tchim 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 Faz o tamborim Tchim 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 E o viola faz Tindom Atende com o meu coração Tchim 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 Tchau, tchau.